Fala galera, saudações rubro-negras, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro e hoje eu estou aqui para trazer mais informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha que sempre está ligado em todas as informações aqui nos canais Paparazzo e eu começo esse vídeo pedindo para você se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação porque é muito importante para a gente, ajuda muito no crescimento do nosso canal e também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo aí a brincadeira dos jogadores com o João Gomes, o volante do Flamengo que renovou o contrato com o mais querido ele ampliou o vínculo contratual com o Flamengo para até dezembro de 2025 antes o vínculo do João Gomes com o Flamengo era até 2022 e agora o jogador ampliou o vínculo por mais 3 anos na manhã dessa quinta-feira o Flamengo realizou mais um treinamento no Ninho do Urubu em preparação para o jogo contra o Corinthians que acontecerá no domingo às 4 horas da tarde no Maracanã e próximo do Maracanã também acontecerá um outro confronto decisivo na reta final do Campeonato Brasileiro Internacional e Vasco se enfrentam no São Januário e essa disputa também promete agitar a rodada por conta da disputa do título a disputa da liderança do Campeonato Brasileiro o Flamengo está a todo vapor treinando para esse jogo contra o Corinthians jogo muito importante vale lembrar que no início do turno o Flamengo venceu o Corinthians no primeiro turno por 5 a 1 e o Flamengo agora enfrenta novamente o Corinthians nesse segundo turno do Brasileirão e na reta final do Campeonato uma informação importante que foi divulgada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro sobre a aprovação da proposta da TV Record para a transmissão do Carioca por unanimidade em reunião no Conselho Arbitral realizado nesta quinta-feira os representantes dos 16 clubes que disputam a Série A do Campeonato Carioca aprovaram a proposta de sessão dos direitos de transmissão de TV aberta para a Record TV então a emissora Record fará a transmissão do Campeonato Carioca além disso os clubes também aprovaram que o Campeonato Carioca comece uma semana depois do previsto então o início do Campeonato Carioca de 2021 acontecerá nos dias 6 e 7 de março esse arbitral, essa votação aconteceu nesta quinta-feira na sede da Ferg e reuniu os 16 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro informações importantes também sobre o elenco do Flamengo o Rodrigo Caio ainda realiza trabalhos de fisioterapia hoje foi o primeiro dia em que o Rodrigo Caio participou de um treinamento com o grupo de acordo com informações do Globo Esporte ainda não é certo que o Rodrigo Caio vá para esse jogo contra o Corinthians no entanto a expectativa é alta para que Rogério Senne conte com o zagueiro do Flamengo ele que é peça importantíssima ainda mais nessa reta final de Campeonato Brasileiro além disso o Thiago Maia também trabalhou com bola inclusive foi a primeira vez depois de dois meses e oito dias que o Thiago Maia voltou a tocar na bola A entrevista coletiva do nosso uruguaio Arrascaeta primeira pergunta do Fred Huber, GE Bom dia, a derrota do Internacional deixa o Flamengo novamente dependendo de si para ser bicampeão brasileiro houve reação nos grupos de WhatsApp durante a partida? qual acredita ser a principal armadilha para o Flamengo neste duelo com o Corinthians? Bom dia a gente tem que seguir na mesma linha pensando que cada jogo vai ser uma final certamente já falamos que esse campeonato tem sido especial porque não tem um time que tem se despegado dos demais então o foco vai ser o mesmo treinar forte essa semana para chegar ao final de semana e tentar ver o Corinthians que é o mais importante para nós Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro Bom dia Arrascaeta no jogo de domingo você completará 100 jogos pelo Flamengo junto com o Gabigol queria que descrevesse como atingir essa marca é importante para você e completando ao lado do Gabi também jogador que tem uma boa sintonia contigo feliz demais por ter chegado nessa marca tão importante nesse clube ainda mais conquistando coisas importantes certamente que a gente fica muito feliz tomara que a gente possa ganhar esse jogo para ser um dia especial Lisandra Trindade, Grupo Globo nessa reta final de campeonato o Flamengo e o Inter se enfrentam e enfrentam também como mandantes o mesmo adversário, o Corinthians a diferença nos confrontos ficará por conta de o Flamengo ter ainda pela frente o São Paulo que briga na parte de cima da tabela e o Inter ter o Vasco que luta contra o rebaixamento como esses jogos podem desequilibrar a disputa pelo título e qual o tamanho da vantagem da partida entre o Flamengo e o Inter ser no Maracanã? Acho que são partidos todos difíceis tanto para nós como para eles porque todo time está brigando por alguma coisa então, como falei, a gente vai seguir na mesma linha, na mesma pegada treinando para vencer o Corinthians primeiro e depois, certamente, o Internacional em casa mas a gente tem que pensar jogo a jogo nos quedam três finais e temos que estar, como falei, já muito preparados porque vão ser três jogos muito difíceis Monique Daniello, TNT Sports Flamengo e Inter só dependem de si para ganhar o Brasileiro você acredita que o Flamengo leva vantagem por estar em um momento positivo e o Inter perdendo sua sequência de vitórias? A gente, na verdade, vem uma crescente muito boa a gente, como falei, temos que caprichar nesses três jogos mas a gente sabe que ainda estamos atrás do Internacional a gente vai ter a obrigação de ganhar deles em casa então, como falei, três finais preparando para isso porque, bueno, são momentos que a gente não pode auxiliar Tatiana Tavares, Band o Flamengo chegou ao céu ganhando tudo em 2019 e a relação com a torcida era de amor nessa temporada aconteceram as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores que mudaram o sentimento do torcedor agora a equipe ainda pode ganhar o Brasileirão novamente dependendo só de si para isso reestabelecendo o amor com os torcedores o que o jogador precisa fazer para lidar com essa mistura de emoções da torcida? A gente sabe que está em um grande clube mas certamente a gente também é sabe que não todo ano a gente vai ganhar tudo tem rivais na frente tem momentos dos jogadores, do time então a gente, o que tem agora no alcance do Brasileirão então é focar muito nisso para tentar conquistar esse título tão importante dos anos seguidos então como falei a gente tem que aproveitar esse momento agora para chegar a essas três finales da melhor forma Mauro Santana canal do Mauro Santana bom dia a imprensa gaúcha e alguns jogadores do Internacional bateram que o time poderia ser campeão no domingo e agora é o Flamengo que pode ser líder na próxima rodada até que ponto a euforia do outro lado motiva vocês nesta reta final do Brasileirão? Não, a motivação nossa tem que ser ganhar do Corinthians independentemente do que acontecer com eles como falei a gente ainda está atrás do Internacional um ponto então temos que ir com cautela e pensar jogo a jogo Última pergunta, Luciana Zogaib, Rádio Ferdi o Flamengo depende mais uma vez só de si para conquistar o campeonato temos visto o time perder muitos gols e com isso perdeu pontos importantes qual a razão para tantas chances perdidas e como anda a confiança para acertar agora no momento certo e arrancar para o título? Sim, a gente sabe que tem criado muitas ocasiões de gols e errado muitos gols mas o importante é que nosso time continue nessa pegada criando situações pela qualidade de nossos jogadores a gente certamente vai continuar a fazer mais gols ainda Muito obrigada, Rascaeta e assim a gente encerra aqui